Eu sempre passei por ela, mas eu nunca fui notado Será que eu era tão feio, ou porque não tinha uns trocados Mas aí o mundo deu voltas fundos E girou ao meu favor, lembrou de quando me negava Mas eu não guardo rancor Ela me viu encostar na banca, com várias gatas do lado E não me cumprimentou, porque eu tinha cara de brabo E o comentário entre elas, que eu mudei depois da mídia Mão sabe, nós é maloca, desenrola a mesma filha É a nossa fiel de responsa, nós não troca, nós investe Silicone, manicure, celular, iPhone, Red E no pescoço da novinha, uma prata de 12 fios Doçada, Louis Vuitton, sortinho Planet Girl Ela que tá agitando moda, nos bairros de favela Se ela chama no problema, desenrola nas ideias Eu que deixei ela treinada contra todos esses comédia Se se abrir que nem uma flor, ela te escala pra reserva Muitos bebem nas costas, poucos colou pra somar Já pensei em desistir, mas isso não vai rolar Porque é desde minha razão que nós tá nessa sintonia Entrei guerrinas, bom de Deus Taquei as letras na mídia, só as melodia monstra Sempre uma nova levada, nós não tá de brincadeira Quer levar o troféu pra casa É, quer levar o troféu pra casa Mas foi crescendo na humildade E que nós chegou lá Te despertei curiosidade Até tu se tocar Se num lixão nasce flor Isso não tem como mudar E a frase favela Vem se ouvir um ditado popular Mas foi crescendo na humildade E que nós chegou lá Te despertei curiosidade Até tu se tocar Se num lixão nasce flor Isso não tem como mudar E a frase favela Vem se ouvir um ditado popular É, é, é Vem se ouvir um ditado popular Vem se ouvir um ditado popular